Ah, moleque, metade nunca vinha, Luquinha, mas tá chegando, praia. É, no mirante, Lucas e sua cerveja, branca, o vento quer derrubar minha vizinha, não derruba não. Ah, moleque, olha nós aqui, Luquinha, olha o vento, olha a bebida, volta a pouco pra nós chegar lá. Aqui, ó, tá quase lá, viz do Tigrão, viz de 300 do Luquinha, terra do mar. Tchau.